Olá, sejam bem-vindos ao curso Dificuldades Ostográficas na Língua Portuguesa. Aqui com vocês, professora Eliette Cássia. Essa é a nossa aula 6 e agora nós vamos falar de onde, aonde e donde. Vocês têm dúvida? Quando eu uso onde, donde e aonde? Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês o quanto isso é simples. Então, nós vamos começar por onde e eu quero que vocês assimilem onde com a palavra lugar, porque é isso que ela significa. Onde corresponde a em algum lugar, indica permanência. Vamos ver os exemplos aqui. Onde, então, no sentido de lugar. Sempre que você puder substituir por em que lugar, você deve usar onde. Onde estamos? Em que lugar estamos? Não sei onde fica a casa nova de Júlia. Não sei em que lugar fica a casa de Júlia. Por isso, a ideia de permanência, de lugar. Essa é a casa onde moro. Então, a casa onde você mora é fixa. Então, a ideia de lugar, de permanência. O país onde vivemos é fantástico. Então, mais uma vez, a ideia de onde é a ideia de lugar, a ideia de permanência. O que é praticamente o oposto de aonde. Essa palavrinha colocada aqui junto com onde indica mudança, indica movimento. Então, aonde indica movimento e direção. Portanto, substituir sempre por para onde que você vai sanar essas dúvidas, tá? Então, vamos ver os exemplos aqui. Aonde, grave como sentido de movimento, tá? E aí, vamos para os exemplos. Aonde você vai? Eu posso substituir por para onde você vai, tá? Que aí, quer dizer que você vai se movimentar de um lugar para outro, tá? Aonde você mora? Em qual lugar? Como que faz para chegar até lá, né? Ele não quis me contar aonde levaram os documentos. Não quis me contar para onde, né? Para que lugar. Então, mais uma vez, dá a ideia de movimento. E aí, nós temos, então, a outra partículazinha, né? Que é bastante parecida, que é o donde, que não é sempre usada, mas às vezes causa alguma confusão por sua escrita parecer muito com onde, aonde, né? Donde. Então, vamos ver o conceito de cada uma. Donde corresponde a de algum lugar, ao lugar que, em que direção, podemos, este último, ser separado da preposição de onde. Então, toda vez que você puder separar donde, se você estiver falando donde, você puder usar a forma de onde, tá? Que indica a origem, é o que você tem que fazer essa palavrinha aqui que você vai usar. Então, vamos ver alguns exemplos. Gravo, então, donde como de onde, como origem, tá? Então, exemplo 1. Donde vocês vieram? De onde vocês vieram? Donde igual a de onde. Qual a origem, tá? A cidade de onde vim é belíssima. A cidade de onde eu vim é belíssima. Se você puder fazer essa troca, então, você está diante do uso de donde. A cidade de onde vim é belíssima. E aí, aqui, veja que, no exemplo 2, né? A cidade de onde vim é belíssima. E aqui, muito parecido o som, a pronúncia, mas veja que está separado, né? Que podemos dizer essa mesma frase, só que com o donde separado, usando a expressão de onde. Toda vez que você puder usar isso, então, você vai estar diante de de onde. Veja esse textinho simples e eu espero que, a partir de agora, vocês não mais confundam. E quando tiver um textinho desse de interpretação, vocês saibam o porquê está sendo empregado, né? A palavra aonde e a palavra aonde e onde, que são empregadas nesses textos. Veja bem. Aonde você vai? Um pinguim perguntando para o outro. Ele responde. Não sei. Primeiro, quero saber onde estou. Onde estou, lugar, aonde você vai, indica movimento, tá? Então, era isso que nós estudamos na aula. E espero que vocês tenham compreendido. É simples o uso, né? Dessas três palavrinhas. Basta um pouquinho mais de estudo que vocês vão conseguir chegar e vão conseguir ter uma escrita bem melhor. E isso vai ajudar demais vocês na redação do Enem, ou seja, em qualquer outro lugar que você precise escrever. Se tinha dúvida, espero que não tenha ficado mais. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Me siga no Unicademia, SS Elicácia. Avalie o curso, compartilhe, comente, porque a sua opinião é muito importante para mim, para eu fazer novos cursos, para eu ter certeza que eu estou contribuindo com vocês, ok? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.